Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar de João Gomes. Recentemente o cantor revelou em entrevista que vem sofrendo muita pressão devido ao seu novo lançamento. Mas será que isso é preciso mesmo? Vamos debater um pouco desse assunto. Mas antes de me odiar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, recentemente o nome de João Gomes foi um dos mais comentados na internet. Logo após, o cantor fazia um breve desabafo em suas redes sociais, onde segundo o mesmo, muitas das vezes dava até vontade dele sumir. Onde posteriormente esse caso rolou, rolou. E ele deu entrevista a Léo Dias, onde falou que vem sofrendo muita pressão. E também rapaziada, as pessoas começaram a vincular que isso poderia ser devido à correria dos shows e tal. Porém, uma coisa é certa, longe de mim de estar julgando alguém. Aí as pessoas falam, mas os empresários cobram demais, o artista, pô, mas tem tudo investimento. Acho que João Gomes está passando por uma fase de transição, isso é super normal. Acredito que hoje também parte muito da internet, que é muito cheio de mimimi. Acho que todo mundo, hoje em dia, 90% dos brasileiros sofrem com um pouco de depressão. E isso acaba que ao longo do tempo nós vamos percebendo que fazem parte de nossa vida. Porém, João Gomes também acabou revelando que ele sente muita pressão devido ao seu novo lançamento. Algo que também é super normal. Como vocês sabem, o cantor, até os dias atuais, ele só lançou um álbum oficial. Que foi o CD da música Meu Pedaço de Pecado, Tenho a Senha, etc. Que foi um CD que, sem sombras de dúvidas, ajudou demais a carreira de João Gomes. E assim, ele ficou conhecido nacionalmente. Participando de diversos programas de televisão, de rede nacional. E praticamente fazendo show em todo o Brasil. E agora, com o seu novo lançamento, como eu falei para vocês anteriormente. Ele acabou revelando que sente meio que muita pressão. Como eu falei, isso é super normal porque a pressão vem da seguinte forma. Ele está pensando, porra, se eu lançar esse novo CD, o que vai ser? Será que as pessoas vão gostar desse novo CD? Será que eu vou continuar fazendo sucesso? O que vai ser da minha carreira a partir de agora? É algo que eu costumo falar constantemente. Que vai mostrar o artista depois da segunda música que ele vai estourar. E João Gomes, com certeza, eu acho que ele não precisa se preocupar com isso nesse exato momento. Porque foi um cara que estourou praticamente todas as faixas do seu CD. Participou de inúmeros programas de televisão. É um cara que tem mais de 10 milhões de seguidores lá no seu Instagram. Então assim, de certeza, mesmo que esse novo CD dele aí não faça sucesso como fez o primeiro. Que é algo meio que... Não é algo que é impossível, cara. Mas muito difícil a pessoa fazer sucesso com dois álbuns, um atrás do outro. Isso é muito difícil de acontecer. Então assim, eu acho que na minha concepção, o João Gomes não deveria se preocupar com isso. Porque o cara praticamente já tem o seu nome. Esse sucesso que ele conseguiu aí em pouco menos de um ano. Ele vai usufruir desse sucesso aí nos próximos 3 ou 4 anos aí. Ele vai usufruir levemente disso aí, cara. Eu acho que qualquer lugar que hoje ele for fazer show, em qualquer estado, ele vai conseguir aí levar milhares de pessoas para os seus shows. E uma das grandes curiosidades também que João Gomes eu acho que ele deveria um pouco perceber. É que na maioria das vezes, esses últimos shows que ele vem fazendo é só dentro das maiores capitais. Então assim, tem muita cidade no interior que gostaria de obter o show de João Gomes. Mesmo que ele não continue com o mesmo sucesso que ele fez no primeiro CD. Lançando esse próximo aí nos próximos anos, ele vai conseguir fazer esses shows aí super lotados em diversas cidades que ainda querem o show do cantor. E outro fato também que eu acho que João Gomes não deveria se preocupar com essa questão do seu novo lançamento. É que Gustavo Lima já passou pelo momento muito difícil na sua carreira em uma época. Zé Vaqueiro vem passando por esse momento que ele estava no auge, no auge, no auge. Mas recentemente sua carreira caiu um pouco, porém, como eu fiz um vídeo ontem falando sobre o cantor, caso você não viu, é bom, você viu. Vou deixar até o link aqui em cima. Que ele vem conseguindo novamente a fazer sucesso onde lançou um álbum ao vivo, onde vem crescendo diariamente. E nenhum artista, gente, vai ficar no auge, no auge, no auge. Como eu falo constantemente, sempre vai dar ali aquela estabilizada na carreira. Quando o artista, ele deixa de ser novidade, o que parece que passa para as pessoas é que ele está assumindo na mídia. Mas não é que ele está assumindo. Ele só estabilizou sua carreira. Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acham que supostamente pode acontecer aí com esse novo lançamento de João Gomes? Vocês, na concepção de vocês, vocês acham que esse CD vai vir como o primeiro? Não vai vir? Qual a opinião de vocês mesmo, hein? Deixem aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje falando um pouco sobre esse lançamento de João Gomes, que na minha concepção ele não deve se preocupar com isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é só deixar aqui nos baixos comentários. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!